Vamos dar uma olhada aqui nos grupos da Copa Paulista 2023. A Ponte vai disputar a competição. E esse campeonato dá vaga para o campeão para a Copa do Brasil. Está aqui o grupo 2, que é o grupo da Ponte. Mas o grupo 1, vamos ver aqui da região, tem o São Bento, né? São Bento. Aqui da região tem o São Bento. O grupo 2 tem São Bento, Ponte Preta, Primavera e o Red Bull. No grupo 3... Mas esse Red Bull não é o Red Bull, Red Bull, né? É o Red Bull, agora não tem outro Red Bull, só tem um, o outro acabou. Mas qual o objetivo do Red Bull de disputar esse torneio aí? É movimentar o Sub-23. Ah, só movimentar, porque não precisa, né? A competição não é Sub-23. Pode escalar, inclusive, os jogadores do time. Mas ele tem vaga na Copa do Brasil? Mas é para movimentar os jogadores, né? A hora que o time de cima... O time de cima não, o time principal precisa... Tem muita grana, né? Ele puxa... Não, mas é uma estratégia inteligente. Porque os jogadores ficam parados, sem ritmo de competição. E aí tem essa competição, eles estarão jogando. Quando houver a necessidade, puxa, o jogador já está com ritmo de jogo. Os famosos aspirantes, né? Na época, lembra o antigo dos aspirantes? Ah, aspirantes, é. Aspirantes eram um campeonato competitivo para caramba. Mas grupo duro com a Ponte e 15 Red Bull, hein, Batista? É, são quatro da região. Primavera também. Primavera também. Primavera, que foi muito bem na Série A2. O Oeste. O Oeste, esse aqui? É O Oeste. O Oeste. Primavera fez o Avera na Série A2. Ponte, Primavera, 15 Piracicaba e Red Bull. Ô, briga regional aí, o pessoal de Indaiatuba. Só jogo duro, hein? Pessoal de Indaiatuba esfregando as mãos aí, quer ver o Primavera na Copa do Brasil. Qual você diria que seria uma chave metal esfregando em metal aí, Batista? Ah, essa chave da ponte é a mais difícil, na minha opinião. Difícil. Lá no grupo 3, olha lá, tem um da região, né? É o Esporte Clube... É o de... Ah, esse é São... Ah, tá. Então não é da região. É São Bernardo. É São Bernardo. Portuguesa... Esse aqui é o lado da capital lá, não é, ó? É, e o outro é o São José. Sabe o que eu percebi aí, Batista? Eles regionalizaram. É, exatamente. Até porque o custo é muito alto, né? Olha lá, comercial... Que time que é aquele ali, Tigrão? São Bento. Não, aquele ali, ó. E quem banca... Do lado do São Bento ali, quem que é? Quem banca é a federação, cara. Noroeste. Esse time aqui, ó. Esse aqui, que time que é esse aqui? O outro lá é Noroeste, São Bento. Esse daí? Grêmio Prudente. Esse aqui? Grêmio. Olha lá, tudo lá do alto do estado, lá o oeste, né? E norte do estado. Grêmio Prudente. Mudou, né? Marília. Ficou bonito, hein? Lá em Presidente Prudente. Ó, Marília, Mirassol, Grêmio Prudente. Já teve times fortes lá, né? Só o São Bento que vai viajar bastante aí, ó. É. O São Bento ficou difícil. Estrada era de Prudente, não é? Estrada de Sorocaba. A de Sorocaba. Sorocaba. Ah, Prudentina. 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 Prudentina e o Corinthians. O campeonato começa no dia 2, 2 do 7. Nós estamos no mês 5, portanto, daqui a dois vezes. Praticamente 60 dias, né? E aí estão os confrontos. O Batista teve uma vez uma torcida, uma briga da torcida da ponte com a torcida do Estrada. E olha a abertura, 15 ponte preta. Aí é metal. Aí é metal, estrangeiro de metal. Só que o 15 vai estar disputando qual campeonato, além da Copa Paulista? Série D, né? Vai estar na D. Na D? Não, o 15 é Série D, porque o 15 foi campeão da Copa Paulista ano passado. O atual campeão da Copa Paulista. O 15 acho que fez Copa do Brasil, hein? Não, não. A Copa do Brasil foi o Marília. Isso. Então o 15 não vai poder botar força máxima. Foi Marília e 15, afinal, né? E o 15 foi pra Série D. O 15 não vai poder botar força máxima, porque ele vai estar com dois campeonatos também. Só pra ter, você falou do Estrada aí, que dá muita saudade. Teve uma briga uma vez, da torcida da ponte com a torcida do Estrada em Sorocaba. A torcida da ponte foi de trem. Mas estourou um pau lá, que até a locomotiva apanhou, que puxava o trem. Foi um negócio horroroso. Pedrada. Aí a torcida do Estrada veio esperar a ponte na rodovia, num viaduto, numa ponte da rodovia. Isso é década de 60. Pouca gente se lembra. Graças a Deus não morreu ninguém. Mas tem negro inválido até hoje. Foi bravo. E o Tigrão sabe disso porque ele já estava lá pra fazer a cobertura desse jogo. Sim, comentou esse jogo, inclusive. Não, eu já era... Ele foi comentarista desse jogo. Ele foi comentarista, veterano já. Veterano já, foi lá e... É porque eu sou precoce. Eu com 10 anos de idade, que é quando eu tinha na época, eu nasci em 57. Com 10 anos de idade eu já dava aula pra comentarista iniciante. Não, em 57 ele foi registrado. É que antigamente, né, lembra? É. Os caras demoravam 10, 12 anos pra ir pra cidade registrar. E o seu novo apelido é moita. Esperava nascer lá na fazenda uns 4, 5. O batido. Aí, com o caminhão lá, registrava tudo no mesmo dia. Sabe o que o cara me mandou no zap ontem, durante o jogo, vendo pelo YouTube? Falou, o Gleger tá com uma moita na cabeça, hein? O apelido dele agora é moita. Mas você quer ver a moita? Não, tô fora. Ah, tá, entendi. Tô fora. O rápido intervalo e voltando no Sanger.